Boa noite, meu nome é o assinador de Guadalva, do professor Guadalva, do professor Guadalva. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A parte do local é propriamente... Porque se o local lá é um bom local, então... Aí leva, tudo que ele sai, não querendo agora, ele sai e não vai. E aí, sem problemas, que ela é com o mundo, mas... Depois vamos falar que a gente não mostra a gente, que a gente trabalha, e a gente... Então, já tem problemas que ele toma. Certo, agora é um bom local! A gente vai ajudar, então, com uma vida lá... Então lá, cê vai fazer um bom local. É, aqui é um bom local. E aí, eu vou falar no pastor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?